Bora, vamos lá, winners, vamos ver quem vai ser o vencido, bora, PHSZN, ele tá aí, já até mandou oi aí no chat, God, God, manda Steam, Steam, Steam Guard aí pra nós, irmão, pra eu entrar na sua conta e depositar os 200 dólares que é a caixa de faca aqui no Facebook.net, usando o cupom Saulo, é claro, vamos lá, guys, cupomzinho Saulo pra ter 40% de bônus, 200 dólares, sim, bora, Vou depositar 100, depois mais 100, vai tirar uma carambite, bora, vamos, ó, direto pra caixinha de faca aqui, eu não quero nem ver, já foi, já foi, papito, flip knife forested de pet, ah, não, tá bom, uma faca, né, velho, 1% com uma luva, Ela vale 130 dólares, new notification of trade, bem desgastada, pay, pum, pay, fechar, pay, pum, pay, ó, já tinha faquinha, agora tem duas facas, inspecionar no jogo, pay, pum, velho, playside dela tá muito azul, irmão, cê é louco, E olha o backside dela, full dourado, irmão, caralho, pô, gente, deu azar na abertura de caixa na conta do menino, mas mesmo assim a gente escolheu uma faca da hora, Mano, metade da, tá 50%, tá mais de 50% azul essa faca, irmão, e o backside tá gold, tá full gold, se isso aqui não é gold, irmão, O pattern dela é a 665, 665, se isso aqui não for gold, eu não sei o que é, irmão, mano, eu diria um 60% blue, é, velho, que só tem isso aqui que não tá blue, né, O resto tá tudo blue, é, isso aqui, isso aqui, deve tá um 60% blue por aí, um 70%, profitou demais, papito, sabe o que que é isso? É o cupom saldo no csgo.net que te dá 40% de bônus, é, é isso mesmo, 40% de bônus usando o cupom saldo no csgo.net